Bom, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, um programa feito por homem do campo, por homem da cidade, um programa feito pra você. Hoje nosso convidado especial, mais uma vez, nosso querido Mindu Anderson Soares. Meu amigo Mindu, quanto tempo de quinto manancial, cara? Xê, acho que de quinto, cara, tu mesmo pode me ajudar, sei lá, nós já temos já... Será que entramos juntos? Eu acho que sim. Na época que começou o bar, que era de propriedade sua, que era o Pachola, né, cara? Porque quando a gente entrou lá, começou a tocar, a fazer alguns barulhos lá, a gente já faz uns 10, 15 anos por aí, né? Uns 15 anos, tranquilo. É, uns 15 anos, tranquilo, aí que a gente tá no quinto manancial aí, fazendo barulho ali pro pessoal. Outra coisa que eu quero te perguntar, o teu começo musical ali, a tua influência, veio da onde? Começasse aonde? Começou a te espelhar em quem? Onde é que te deu a vontade de subir no palco e tocar? Cara, a maioria das vezes a influência musical, ela vem de berço, né? Que não é o meu caso, né? Porque meus pais, apesar de serem grandes admiradores da música gaúcha, eles não são instrumentistas... Um abraço pro Lauro, pai, boa noite. É, um beijo pra eles tudo aí. Eles não são músicos, né, cara? Apesar de eu gostar muito da música gaúcha, meus avós também, eles não são músicos. Até onde eu sei, meus bisavós também nunca tiveram influência com música e com instrumento musical. O que me influenciou, o que me atiçou, assim, a querer participar, a tocar, foi quando nós morávamos ali perto... Meu pai mora ali, né? Perto da casa do Duda Beltrán. Então os Beltrán faziam ali os ensaios, né? E aí lá de casa eu ouvi o barulho da cordeira tocando e fui me aproximando, fui chegando perto, ficava no muro olhando e aí depois já pulei o muro, já fui me enxergando, né? E aí até chegar perto dos Beltrán, criei um vivo de amizade com o Duda ali, com o pessoal todo. E começamos aí nos bailes, né? Com os Beltrán, fazendo os vídeos de road, né? Como se diz hoje, né? Palete a caixa, né? Carregamos caixa, montamos o som. E quando chegava aquela parte que era de passar som, aí é onde nós tínhamos a oportunidade de chegar perto dos instrumentos. Chegar perto da bateria, da guitarra, do baixo, da gaita. Então a gente ficava passando som e dali a gente começou a ter admiração pelo instrumento e querer tocar também e fazer parte daquela banda também. Nossa, era uma maravilha querer fazer parte. Então foi daí, o meu primeiro instrumento praticamente foi bateria, né? O Dario já tocava já com nós, nos Beltrán. Eu fazia umas canjinhas lá de bateria pra ele, às vezes no meio do baile e tal. Quando ele se perdia, né? Ia no banheiro, mas quando a gente via, tava ele no meio do salão, né? Dançando com uma prendinha e outra. E aí ficava eu lá tocando bateria. E foi isso aí. Depois eu ganhei um violão de presente de emprestado do meu tio. Fui fazer algumas coisinhas nele, tirando de ouvido e aprendendo com revistinha e tal. Nunca tinha professor, né? Sempre aprendi tudo sozinho. Até hoje é no meu próprio punho, né? Essas coisas que eu aprendo ali. Isso até me faz falta hoje não ter tido uma aula, uma teórica. Mas foi dessa parte aí. Uma trajetória bonita, gente. Uma história bacana. Só pra lembrar que o Maninho e o irmão do Mindu, também é componente do Quinto Manancial, os dois tocam com a gente e no mesmo a banda aí é muito tempo. E chama-se o pessoal que quer ouvir música. Desgaste o microfone pra cá, vamos fazer uma junta aí? Vamos. Então tá. José Cláudio Machado. Amigo Elvio Munhoz, meu chás que não tem floreio, eu uso bomba xa larga e um chapéu de metro e meio. Botas de garrão de potro, laço, pialu e gineteio, E me sustento, paixola, na serventia do arreio. Por voltas que a vida faz para açoitar um cristão, ando cortado dos trocos, freio e pelego na mão. Sem um cavalo de lei, pra visitar meu rincão, O nosso caibo até grande, que guardo no coração. A tia Maria me disse que tua tropilha é de lei, E o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo destes versos que criei Pra cantar em São Gabriel, querência que sempre amei. E eu deixo um grande abraço a todos vocês. O Sem Alambrado volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto